Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013 E hoje, rapaziada, dando um rolezão de Z, né mano? A moto fica parada, não tem jeito, aí tem que dar um rolé É difícil pra caramba, né? Acredito que vocês me entendam, né? A dificuldade que eu tenho de andar com essa moto Mas brincadeiras à parte, mano, eu uso bem pouco essa moto, mano Então, decidi dar um rolezinho com ela e gravar pra vocês Só que hoje, rapaziada, vai ser um vídeo diferente, mano, vai ser acelerando nem nada Vai ser um vídeo aí pra você, mano, que, velho Eu vou falar, né, que desacredita, mano, porque no fundo você acredita, mano Só que aí, devido às circunstâncias, mano, você acaba se perguntando se será possível, velho Então o vídeo vai ser esse, mano, não é um vídeo muito emocional Não, não, não queira pular o vídeo até o... que não é isso, mano, é um vídeo ativacional, mano Porque motivação é como banho, tem que tomar todo dia, mano E aqui é pra você entender, cara, que, meu, não é fácil, nunca foi Porém é simples, mano, você tem que tomar decisões, velho Tem que ter... tomar decisões na sua vida, velho Se você quer ser um protagonista ou um conjodivante O que vem a ser isso, velho Qual a história que você quer contar, mano? Qual a história que você quer contar pro pessoal? Qual a história que você quer contar pros seus netos, pros seus filhos? Se você aprender a ter filhos? Não sei Enfim, qual a história que você quer que o povo fale? Que você é uma vítima? Ou que você é um... Vitorioso, um guerreiro? Então, galera, antes de começar a continuar com o vídeo, velho Eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscrever, ativar o sininho de notificação Colocar na opção todos Pois dessa forma você vai ser lembrado Assim que tiver vídeo novo no canal Lembrando que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês Então, mano, fortalece aí, deixa o like, mano E compartilha pra geral E comenta abaixo, mano Qual o tipo de vídeo que você gostaria que veio no canal O que você achou sobre o que nós estamos falando Que iremos falar nesse vídeo E bora pro vídeo sem mais delongas Tô aqui com a minha mulher Carapeira Daquele jeito E vamo que vamo É... Bom Há uns dois anos atrás, rapaziada Eu tava totalmente desiludido com a minha vida, velho Sinceramente, nada tava indo pra frente Entre aspas, né, mano Tipo, algumas coisinhas vai, mas Não tava sendo da forma que eu gostaria, tá ligado? Eu tinha mais motivo pra me matar do que Vocês sabem pra vocês Vou jogar limpo pra vocês, mano Inclusive tem um vídeo aqui falando sobre depressão Se não é aqui no meu outro canal Rica Motivação Assiste lá, vocês vão entender Mano Eu entrei em depressão Pra quem não sabe, depressão, mano É... Evolve bastante a questão do passado Você se... Não posso dizer Fecha a palavra agora Mas é algo relacionado ao passado Você não consegue se perdoar Vamos dizer pelo que aconteceu com você Então a minha história, cara Eu acredito aí que alguns de vocês já saibam De não ver o caso Não é o motivo desse vídeo hoje Mas não foi fácil, mano Não foi fácil É... Não tinha muitos exemplos positivos Entre aspas Né? Porque sempre vai ter um exemplo aí Que você dá pra você seguir Não é um dos melhores Porque essa pessoa também não teve um dos melhores exemplos Ela fez o que ela pôde fazer, né? Na medida do possível E aí eu comecei a levar isso pra mim, mano Eu comecei a falar Caraca, a minha vida que eu tenho Eu já sei, velho Se eu fazer isso Eu vou ter X resultados Se eu fizer aquilo ali Vou ter X resultados Mano, e os resultados não eram quais Eu gostaria, mano Então eu era moleque zoeira Bagunçando Não tenho nada contra, tá, rapaziada? Desde que você sabe o que é Eu não sabia Eu tava na zoeira Sem saber, mano Eu tava na alopração Pra agradar os outros Sinceramente Falando pra vocês, velho E no final Me desagradava Porque eu não... Não era aquela pessoa, mano Não era aquela pessoa Pra você ter ideia Eu falo, mano Eu sou ruim, mano Eu sou ruim Eu não sou ruim, mano Eu sou um menino bom, mano Quem me conhece aí sabe disso Aí eu comecei nessas ideias, mano Eu falei, mano Eu não sou ruim, mano Eu sou um menino bom Eu sou um menino bom E comecei, velho Aí qual que foi o sacrifício, mano É, resumo Você ter isso Encontrar Alcançar o sucesso Você vai ter que tomar decisões E fazer sacrifício E qual que foi o sacrifício que eu fizer? Mano Parar de falar que eu quero, mano E comecei a fazer, tá ligado? Ah, eu quero, eu quero, eu quero Ah, tá Mas o que você vai fazer? O que é preciso ser Pra você fazer E ter aquilo que você quer? E eu comecei, mano Ser, fazer e ter Ser, ser o quê? Ser uma pessoa melhor, mano O que é ser uma pessoa melhor? Melhor que os outros? Não, mano A minha base não é os outros, mano A minha competição é comigo mesmo, tá ligado? Leite Kaizen 1% melhor cada dia Aí comecei, velho Comecei a estudar Ah, estudar o quê? Fazer cursinho? Não, não é nada disso, velho É ver o que é necessário mudar em mim, mano E começo a pesquisar sobre, velho A questão do meu controle emocional, velho Era, me cagava tudo, velho Porque, tipo Pra mim, mano Eu era uma vítima Eu era uma vítima E sinceramente, cara Se você ouvir minha história Acaba sendo Mas como eu disse no começo desse vídeo, mano Você vai escolher contar o quê? Que você é uma vítima ou um herói Mas eu desde então, mano Eu conto a minha história, mano Como um verdadeiro guerreiro, velho Que venceu na vida, velho Aí você vai falar assim Como assim venceu na vida? Mano, porque eu fui capaz de passar por situações Olha que louca Eu fui capaz de passar por situações Aonde, cara Eu, meu Eu vejo que nem todos têm essa capacidade, mano E não é por falta de tentar, mano Mas é porque simplesmente Falta de tentar, né Porque tentar é o único verbo que você precisa de auxílio Tentar e fazer Então, mano Parei de tentar e fui lá e fiz E comecei, mano Comecei E, cara Parei de chororô Parei de culpar os outros pela vida que eu estava tendo E comecei a assumir responsabilidade, mano Assuma a responsabilidade, velho O que fizeram com você Você não tem como mudar Mas o que você vai fazer a partir disso Você pode mudar? Sim, mano E não só pode Você deve Então, velho Deixa o like Se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou entender, mano Comecei a trazer conteúdo Dessa forma pra vocês E desde então, mano Eu comecei a fazer Aplicar isso na minha vida, velho Sempre, velho Me... Velho Caminhando pro poder do alto Comecei a fazer leituras, né Sobre o desenvolvimento do mindset Pra desenvolver a minha forma de pensar Põe, mano Tudo que você tem Tudo que está ao seu redor É o que você pensa, mano É o que você pensa Se você quer algo diferente na sua vida Comece a pensar de forma diferente, cara Se você continuar pensando da mesma forma Não vai mudar, mano Você tem que pensar de uma forma diferente, mano Fica lá o Instagram aí Com a motivação Você vai entender um pouco Sobre esse assunto que eu estou dizendo E eu comecei, comecei Falei Comecei a reparar Mas eu preciso mudar a minha forma de pensar Não, mano Você precisa mudar As suas escolhas As suas decisões Você pensa em algo ruim, mano Pensa bem Mano, eu já agi dessa forma E que resultado que eu tivera Foi esse, mano Então, haja o contrário Do que você geralmente agiria E foi o que eu fiz, mano Eu comecei a agir de uma forma contrária Comecei a olhar tudo ao meu redor, mano E comecei a ver O que estava fazendo bom para mim E o que não estava, velho Eu voltei para dentro de mim, tá ligado? Eu falei, mano É o que eu quero, mano Não é o que os outros querem para mim E eu comecei, mano Falei, mano Eu vou correr atrás dos meus sonhos, mano E outra, velho Quando você fala assim É logo no começo Estou dizendo para vocês Mas eu transformei meus sonhos Em objetivo, mano Objetivo e meta Me tornei, mano Frio mesmo, mano Frio mesmo Aqui é frio Velho, ou eu fazer algo Para mudar a minha vida Ou eu ia continuar um merda, mano Não vai tirando ninguém, não, mano Mas eu oro merda, mano Não tem vergonha de falar, não, mano Porque, cara Eu não estava agregando valor Na vida de ninguém, mano Só estava cagando a minha vida E dos outros E o pior, mano Da minha família ainda, mano Que até o entanto Eu não era casado, né, mano Hoje a minha família Sou eu e minha esposa, né, mano E o restante é meus parentes E aí eu comecei a investir nisso, mano E tá aí, ó Aí, ó Aí o que que aconteceu Você vai crescendo na vida, mano Na humildade, saca Mas vai ter pessoas que vão falar Que você é bom, mano Você vai falar que você é bom Que você é não sei o que Só que ninguém sabe O seu passado, tá ligado Eu mostro, mano Porque é o que eu falei O objetivo do meu canal É justamente esse, mano Pra molecada aí Que tá desacreditada aí da vida, mano Pensando que não, né Que não nasceu um berço de ouro Que não tem uma vida boa Que, mano Pra mim também não foi fácil não, irmão Só que aí o que que acontece, velho Acreditar em você, velho Acreditar em você E lembrar, velho O maior propósito da vida, mano É ser vital Pô, o que que eu faço Por que que eu faço isso Porque eu sei, mano Que tem pessoas que estão assistindo Meu vídeo, mano E precisam ver essa mensagem Não é conselho, né, mano Que dizer a minha avó Que o conselho fosse bom Não era dado, era vendido Então, velho Investe em você, mano Faz mentoria Faz curso Vai, mano Vai buscar desenvolver, mano Porque é bem provável que Algumas questões da sua vida, mano É só sobre você mesmo, mano É só você Mudar a forma de pensar E muda É sonho, mano É sonho Quer montar no foguetão? Velho Faz a sua caminhada Corre E outra Relação que eu falei pra vocês Sacrifício Que que é o sacrifício, rapaz Ah, não, mano Vou dar um rolê Vou fazer não sei o que Vou mandar um boot novo Vou fazer não sei o que Tal, tal, tal Querer ostentar, tá ligado? Pros outros sem poder Não, porque não funcionou nada Para ostentar, tá ligado? Tipo, você quer tirar um Uma chifra De boa Mas você conquistou o bagulho, mano É seu Mérito seu Vai lá, mano Valeu Inclusive eu postei um algo lá no Instagram Sobre isso Agora eu ficava ostentando, mano Sem poder É foda, tá ligado? É foda, mano Então o que que eu fiz aí? Eu comecei agora É... Como é que se chega a mil reais? Da mesma forma que se chega a dez Da mesma forma que se chega a cem, mano É por centavos, tá ligado? Eu comecei a juntar, mano Um real, dois reais Três reais Quatro reais E investi Não só juntar Ah, eu vou juntar mil reais O dinheiro ele se desvaloriza Conforme o tempo, mano Então o que que eu fiz? Eu comecei a investir, mano Investi em quem? Conhecimento, velho Investe em conhecimento, velho Quanto mais você se desenvolve Mais aumenta seu valor Diante do mercado, velho E não aceite menos Do que você merece, velho Mas pra isso Faça mais do que lhe pedem E eu comecei a aplicar isso Na minha vida, mano E tá aí E lembre-se, velho Para de falar Que as coisas é caras Ah, gasolina é cara Ah, não sei o que Tá caro Ah, isso aqui é caro Ah, aquilo ali é caro Aí foi, não é caro Não sei o que é caro Mano, é caro Ou é as suas condições Que tornam ele caro Porque se fosse caro Ninguém comprava, mano Sacou? Então aumenta, mano Os seus ganhos Para de reclamar Porque senão Você vai ficar na mesma base Tá ligado? Tipo, ah, eu ganhava lá Vou abrir o jogo pra vocês aqui Eu ganhava dois mil reais por mês, mano Tava bom? Tava, cara Da onde eu vim, mano Você é louco Minha avó ganhava isso aí Ela falava que ela era rica Que o pessoal Tudo invejável Ela onde eu morava Ela tinha razão A avó fala Mas onde ela morava, irmão É ali que eu quero Continuar morando? Não, pô Então vamos pra cima Veja com pessoas, mano Que façam você crescer, velho Que forçam você crescer É igual eu falo, mano Essa moto aqui Para onde eu vou agora Faz sentido nenhum Mas onde eu moro atualmente Cara, é o que eu mais vejo É o que eu mais vejo Então, mano Eu não sou diferente, tá ligado? Por ter um bagulho desse Agora lá eu era Eu falo, aí Eu poderia continuar lá Legal, tem problema Mas, pô Você tá crescendo Porque, mano Eu quero trocar de moto Eu quero evoluir Eu quero crescer, mano Porque faz sentido, cara Você nasce sabendo que vai morrer E vive com medo de morrer Mas não faz sentido nenhum Desculpa A gente não faz, mano Então, rapaziada Esse é o vídeo, mano Não vou ficar falando muito aqui também, né Porque senão Vocês daqui a pouco Vocês vão ficar Caralho, fiote É mó um pá Mas deixa o like Se inscreve no canal, velho Tô aí, ó Nessa missão aí Mostrando pra vocês Comecei do zero também, mano Comecei do zero Pô, se o senhor não bota fé, velho Assiste o meu vídeo lá Não fica a motivação, mano As pessoas me mandaram mensagem Depois que eu gravei aquele vídeo E publiquei E foram dois, três dias, mano Pra gravar aquele vídeo Depois, naquele mesmo dia Foram trinta vídeos que eu fiz, velho Pra subir aquele vídeo Que tá uma merda Vou dar uma pergunta Claro pra você Mas eu decidi A partir daquele dia, mano Falei, mano Não dá mais, velho Não dá mais Não dá, não dá Não dá, não dá Aí eu comecei, velho Comecei Com o que eu tinha, velho Peguei meu celular No quarto mesmo Sabia nem falar direito Porque eu gaguejava pra caralho Tinha um bloqueio, mano Os emocionais, mão Mano, travava Literalmente, velho Travava Eu falei, não, pai Vamos mudar isso aí Vamos mudar E aí eu comecei, velho Só começa, mano Só vai Só vai Sem se preocupar, mano E outra Uma dica que eu dou pra você, velho Quer começar, mano Faz o vídeo Já lança Você vai ver, velho Mano, foi a parte que me surpreendeu O vídeo tava uma merda, rapaziada Tinha pessoas que chegavam em mim E falavam Mano, o vídeo tava uma bosta, velho Ficou um lixo Só que teve outras Que falaram Caralho, moleque Nulo, é isso aí, velho É isso mesmo Ah, seus amigos Não, mano Pessoas de fora Que mal me conheciam E depois disso, mano Eu recebi uma mensagem Que inclusive Eu nunca falei isso, mano Mas vou falar agora Eu recebi uma mensagem, mano De uma Não vou lembrar o nome dela, velho Mas lá da França A mulher tava na França, velho E ela falou Cara, eu assisti seu vídeo, velho Eu tava caindo depressão, velho Eu assisti seu vídeo Pô, aquilo eliminou um gás, velho Da paprela, mano Porque eu tô aqui, né Tal Onde a maioria das pessoas Gostariam de estar Mas eu não me sinto bem ainda Aí comeu, mano Trocamos uma ideia Enfim, né Através do direct Através do Rica Motivação Foi lá minhas redes sociais aí E aí Depois daquilo Eu comecei a pensar Falei, velho Às vezes tem pessoas Que tem um puta De um potencial, velho E Não sabe como começar, mano E eu falei Não, velho A partir de hoje Eu vou ser a diferença Que eu quero no mundo, mano Porque se o mundo Que tá lá fora Fomos nós que criamos Basta nós Mudarmos Pra que o mundo mude E foi o que eu comecei a fazer, velho Então Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Mano Compartilha pro máximo de pessoas Lembre-se, velho Talvez você não precise receber Essa mensagem no atual momento Mas tem outras pessoas Que gostariam de estar ouvindo isso Saca? Então, mano Vai lá Compartilha E é nóis Demorou? Para aqui no Bom Gosto Pegar um Nhenhenhen Um É isso mesmo? É isso mesmo É isso aí, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu Fui Tchau